O hospital de campanha instalado no ginásio Verdão deu alta hoje para a última paciente que estava internada lá. O governo do estado vai agora desativar toda a estrutura que foi montada no ginásio. Ao vivo, o repórter Clebson Lustosa tem mais informações. Boa noite, Clebson. Olá, Cláudia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Cidade Verde. Cláudia, ao longo desse período que o hospital funcionou, ele conseguiu atender 402 pacientes, conseguindo dar alta aproximadamente 390, o número mais preciso, 394 pacientes. Desses oito, desses 402 pacientes, oito vieram a óbito. Segundo a coordenação do hospital, o hospital teve uma taxa de resolutividade, de atendimento positivo de 98%. E como você mesmo falou, na tarde de hoje, a última paciente aqui do Hospital de Campanha Estadual do Verdão teve alta. A senhora Maria de Fátima, de 66 anos, Maria de Fátima de Melo Bezerra. E aqui do hospital, ela recebeu um calaroso aplauso da equipe médica e ela foi liberada para casa. E a gente tem até essas imagens desse momento que ela deixou aqui o hospital. Vamos acompanhar. Cláudia, a gente lembra que o hospital aqui de Campanha Estadual do Verdão, ele é administrado pela Fundação Cultural de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação da Universidade Federal do Piauí. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde também do Piauí. Aqui ao meu lado, eu estou com o coordenador do PDI, que também faz parte aqui do Hospital de Campanha do Verdão, o professor Joel Rodrigues. Que pode explicar para a gente, porque muita gente não sabe, professor, que o Hospital de Campanha também faz parte de uma grande pesquisa da UFIP. E o hospital, desde o início, ele tinha uma data para começar e uma data também para encerrar. E hoje, a gente encerra as atividades aqui do Verdão. Boa noite. Boa noite, Clédio. Boa noite aos telespectadores da Cidade Verde. É um prazer explicar-lhe que este projeto é inovador a nível nacional, porque reuniu três parceiros, através de um convênio, o requisitante, que é a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Piauí, a Universidade Federal do Piauí e, como bem referiu, a FADEX. Então, estas três entidades assinaram o convênio passado mês de maio, precisamente para dar corpo ao Hospital de Campanha, que o Governo do Estado decidiu instalar aqui no Ginásio do Verdão. De facto, nós embasamos este empreendimento no projeto de pesquisa e inovação, assente no marco legal da inovação, cuja lei foi publicada pelo Governo Federal em 2018, e este marco permitiu que a gente pudesse sair dos muros da Universidade e atender a esta necessidade da população do Estado do Piauí no momento de pandemia. Professor, como é que vocês avaliam todo este trabalho que foi oferecido, este enfrentamento na linha de frente da Covid-19, todo este trabalho que foi desenvolvido aqui no hospital? Nós classificamos como excelente, porque, de facto, nós acolhemos a necessidade do Estado e, num momento de pandemia, num momento em que a população do nosso Estado precisava de apoio para enfrentar esse problema terrível que a gente ainda hoje continua a viver, aí reunimos professores, pesquisadores e experientes de várias áreas do saber e, juntos, levamos a cabo esta missão em parceria com essas entidades. Os equipamentos aqui do hospital, professor, qual deve ser o destino deles a partir de agora? Todos esses equipamentos são propriedade da Secretaria do Estado do Piauí e, então, serão entregues à rede hospitalar do nosso Estado. Todos os insumos que foram comprados pelo projeto e não foram totalmente consumidos, obviamente que a gente fez uma gestão extremamente rigorosa e transparente de todo o processo. Temos um processo de transparência onde qualquer cidadão pode consultar todas as despesas que a gente aqui teve e, no caso, todos os insumos de medicamentos e outros que, obviamente, neste momento já não estão sendo usados, vão reverter naturalmente a favor da rede estadual. Professor, a gente entende que a gente ainda está num momento muito delicado da pandemia. A gente ainda tem muitos casos sendo registrados, muitos óbitos também sendo registrados no Piauí. Mesmo assim, a Fadex, que é quem está à frente também do hospital, junto com o governo do Estado, entende que, nesse momento, e a UFIP também, vocês entendem, nesse momento, que a gente pode abrir mão desse hospital, desse mecanismo, nesse momento de pandemia? Essa é uma decisão mais política que cabe ao governo do Estado, na pessoa do seu governador, mas, obviamente, que o seu governador se tem cercado de pessoas experientes e de pesquisadores na área, precisamente para prever a evolução da pandemia. Inclusive, no nosso projeto, uma das áreas científicas que tem contribuído muito para essa evolução das decisões políticas, tanto no governo do Estado, como também na Prefeitura de Teresina, são os nossos colegas da matemática, que têm feito estudos preditivos e cujos resultados têm sido extraordinários, porque têm coincidido com a evolução real da pandemia. Ok, professor. Eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. E falando desses dados, Cláudia, a gente lembra que, ao longo desse período, que o hospital ficou em funcionamento, 30 pesquisas científicas foram desenvolvidas aqui no hospital e todos esses dados coletados, eles vão continuar sendo processados e analisados, porque, claro, a gente ainda espera muitos resultados acerca de todo esse material que foi coletado aqui no Hospital de Campanha do Verdão. Eu volto com você. Obrigada, Clépsio. Obrigada ao professor Joel Rodrigues. Portanto, o último dia de funcionamento do Hospital de Campanha, lá no Ginásio Verdão. Obrigada, Clépsio.